E aí galera, beleza aqui, quem fala é o Tom, estou aqui, enfim, consegui o meu apartamento de luxo pra fazer GTA Hates, ou golpe do GTA aqui, estou aqui com o meu convidado John, fala aí John. E aí galera, aí mano, agora a gente vai aqui, tem que ir lá com o Lester né, fazer essa missão aqui mano, fazer essa missão aqui que tá foda, desde quando saiu, a gente tá tentando trazer aqui pro canal, agora vocês vão ver 300 mil vídeos de jogo, olha o Bruce, o Bruce já tá me ligando aqui mano. Escute-me, homem ou mulher, depois de 15 anos todo mundo vai... Caralho, homem e mulher, caralho, eu vou lá no Lester mano. Peraí que eu vou... Apareceu o Hélio aqui. Foi do cultivo. Depois de 399 mil tentativas. Depois de... Caralho, Rockstar mano, tá foda hein, servidor tá pior do que servidor da Lan House. A gente dedicou até uma música pra Rockstar. Pra Rockstar, deixa o menino jogar... Ih caralho, tão atirando na gente, ó. Porra é essa. Tá todo mundo doido mano, uma hora dessa? Uma hora dessa. A gente tá gravando aqui e a gente tá meio desanimado porque são 4 horas da manhã mano. Pode fazer muito barulho, senão vai acordar as vítimas. As vizinhanças. As vizinhanças. Todo mundo com sono, juntando dinheiro. A gente passou a noite juntando dinheiro pra comprar essa P aí. A noite a gente passou foi 3 dias mano. Desde quando saiu aí a gente tá tentando juntar. A gente só demorou, só demorou por causa do servidor que caía e não deixava a gente jogar e... Foi uma merda. Era os cara burro, os cara tudo burro, morrendo lá na... A gente tamo aqui mano, demorou mas saiu, agora aguenta. Agora aguenta, agora saiu. Eita, pô. Mas esse carro tá bem, tá bem novinho né, tem a gente pilotar. Esse carro aqui mano, tá difícil. Mano, o que que o Lester vai falar, será aí? Mano, o Lester é... é nerd. Velho. Velho nerd ainda, né? Velho nerd. Onde aqui na fábrica dele, ó John? Fábrica? Você lembra dessa fábrica dele aqui? Aí é a fábrica dos sonhos aí. Deixa eu entrar aqui mano, fica aí na tua situação. Espera aqui. Daniel Browse. Ah, sim, vem lá, vem lá. É um... 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 O Lester é muito feio, né? Ele é corcunda. Corcunda, mano. Faz nada também, só vive sentado planejando o mal. Ele fala, às vezes eu me encontro com as pessoas online. O mundo real, ele fala. Caraca mano, tá amanhecendo aqui em Los Santos e aqui em Manaus. Em Brasília também, mano. Será que a gente tá perto, mano? Será que a gente tá perto, Manar, Brasília e Los Angeles? Los Santos. A distância, mano. Nada nos separa desse jogo. O pessoal mandou mensagem. Caralho mano, o Lester fala muito. Eu falei, mano, que eu não quero falar com ninguém no meu celular. Depois que saiu essa atualização aí, eu estou... Eu estou arriscando meu pescoço aqui. Manda logo essa missão e para de falar, filha da puta. Olha, mano, partiu. Ele vai me ligar, ele falou. O Lester entrará em contrato... Contrato em contato cerca do serviço em breve. Tu tá com uma caveira. É, pô. Não é tu. Onde é que tu tá, miss? Olha aí tu. Olha aqui pra cima. Onde é que tu tá, não é? Sai do carro e olha pra cima, não é? Tu tá de cima da... Ih, caralho, como é que tu tá... Como é que tu subiu, mano? Ih, cara. Que porra é essa, mano? Ah, filha da puta. O carro já tá tudo dentro. O Lester não liga pro cara, não. Tem que esperar o Lester ligar. Ele vai já ligar, mano. Ele é chato, ele continua. Não atende, a gente liga de novo. Parece namorada psicopata. Mano, é o seguinte. Se esse vídeo não tiver pelo menos um milhão de visualizações até meio-dia de amanhã... É porque... Eu vou parar de jogar essa porra. Que porra é essa, mano? Que apareceu a polícia do nada aqui. É, é isso que eu tô vendo. Tá procurado aí. Que porra é essa? Se esconde, se esconde. É foda que se a polícia aparece não dá pra... Não dá pra ele te ligar. Não dá pra ele me ligar, mano. Porra, mas a polícia também é foda. Será que vocês se escondem bem aqui e vão me ver? Lá vem, mano. Lá vem uma ali em cima. Calma, calma. Vamos lá, vamos criar pânico. Já mexeu com a polícia. Olha, o Lester ligou, mano. A polícia de Los Santos é burro, tá caralho. Se você quiser trabalhar, ele vai citar na sua porta em qualquer momento. Lá vem, lá vem, lá vem. Sume, 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 sume. Vai até a sala de planejamento. Bora. Lá pro AP. Marca aí, marca aí numa... Pera aí. Tá aparecendo só pra mim. Como é que eu vou marcar? Tá certo, mano. Vai lá pro meu AP aqui que eu comprei. Foi um AP de 200 milhões. 200 milhões de reais. Demorou, mas ele saiu, né, mano? Dei, garagem pra 10 carros, fogueira, cara. Garage pra 10 carros, fogueira, puta pra todo lado. Bate foto, bate a carteira, filma. As puta lá no telhado. As puta aparecem dentro do banheiro pra te comer. E o caralho A4, tá, mano? Caralho A4. Olha aí, ó. Direção do rapaz. Como eu dizia? Motora. Olha aí, eu tô de chinelo aqui, mano. Parece aqueles... Tô igual... Eu tô igual eu, mano. Aqui na sala de planejamento. Que eu vou te convocar, mano. Já, já. A gente vai fazer esse planejamento. Tô só na... Entre com o comando, amigos. Entra sozinho. Quero que ele entre ninguém comigo, não, meu irmão. Que aqui o barato é louco e o processo é lento. É que eu tô aqui só escutando a conversa. E dia 15? Esta é a sala de planejamento de golpes. Todo mundo. Os golpes podem ser planejados daqui. Aqui a gente tá cansado de ser roubado. E aí? Pra começar o golpe... Pera aí, tô com... Vou começar aqui, brother. O golpe. Vai chegar o Lester aqui em casa. Já, 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 já. Tá aí, já esse... Tá aí, eu vou ter que chamar um... Tu, mano. Se imaginar o... Se eu te chamar aqui... Convocar quem? Convocar quem? De uma estrela, né, mano? De uma estrela. Nunca roubou os outros. Nunca roubou os outros. Lá vai. Tá aí, já, hein? Lá vai. Aceita os caras. É a treta cena, mano. A gente... Vive, a gente morre e continua o mesmo problema. Problema. Mano, o Brau, né? Chegou aí, mano. Aí... Tô esperando tu entrar, né? Aí, mano. Até que enfim tu entrou. Caralho. Depois de muita luta, né? Muita lucha. Aqui estamos nós. Já, meu filho? Posso começar? Gol, gol, gol. Tu vai querer comprar uma... Gol, gol, gol. Vai comprar as melhores armas. Gol, 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 mano. É nóis até o final. Serviço do Fleca. Liga eu, né, Tom? Observe a segurança no banco do... Boca de... 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 Ah, sim, sim, isso irá, uh... De... 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 O que eu tenho é um Flesa Bank Franchise, e não é tão complicado, e não tem a compra-in. Normalmente, você vai ter a compra-in, e você vai colocar dinheiro em fronte, nós arrangamos o trabalho, e você vai pegar, e esse momento eu vou cobrar a compra-feira. Calle o preço de ver você, e não tem risco para você. Se você, claro, você conta que você está loucada ou fechada. Então, você ready? E o que você acha? Você tem perguntas, comentários, concerns? Tudo bem, o que você está esperando? Vamos ver esse lugar. Salgado. Estou pronto, mano. Ali, anos 90. Bora, eu vou de anos 90. Gangues de Nova York, né? Gangues de Nova York. Cadê a Lambretá? Bora, mano. Aí, gajoso. Agora sim, hein, pai. Olha aí, moleque. Marrento! Bora, 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 que agora vai. Olha aí, tá aqui, mano. Tem que vir aqui com o Lashley. Olha aí, olha aí. Olha aí, o... Olha aí, esse aleijado. Entra aí, Lashley. Entra no carro com o Lashley e a sua equipe. Caralho, o Lashley tem até equipe. Caralho, de onde que ele arranja essas porra? Cara, é hacker, né, mano? Cara, é hate. Bora em Beverly Hills, ó, John. Bora em Rocksfield, Rockford Hills. O nome de Beverly Hills é Rockford Hills. Eu suponho que você quer saber como estamos fazendo isso. Bem, mas... O GTA foi o melhor jogo que eu joguei na minha vida, mano. É verdade. Antes desse lançar, até antes desse do 5 lançar, os outros também são foda. Vai lendo aí o que o Lashley tá falando, mano. Vejam bem. Do outro lado da rua aí, sem ideia, eu tô observando. Leve o Lashley até o Banco Fleca. No Banco, é? Será que a gente vai conseguir fazer essa missão? Porque a gente tá burrando esses tempos. Leio Malho. É verdade. Esse jogo é muito perfeito, né, mano? Muito, mano. Malibu, meu amigo. Malibu que a gente tá passando agora. Vai falando aí o... Quando você morava aí, Malibu. Eu tive boas experiências, é mais de boa. A segurança deveria ser lenta. Bem, mas eu tive uma experiência com drogas, com mulheres, com drogas, com mulheres. E eu tive uma experiência com drogas, com drogas, com mulheres. Incarceração, homicídio, e todos esses... Você pode saber, mano, que tu tá... Não está no remite da rua. Eu presumo que você seja uma equipe cerebral. E por um passeio. Vamos lá, vamos ver o que esse cara vai fazer. Quero saber. Leve o Lashley até o Banco. Tá aí, ó. E aí está. Olha aí. Olha aí. Eu coloquei o link da sua segurança na minha sala. Olha aí. Hum, o que estamos procurando? Um pequeno conjunto, não tem muita segurança. A staff não vai dar uma malha. Especialmente sobre as bocas de depósito. Os clientes provavelmente vão estar pensando como transformar isso em uma espelha. As bocas estão na trás, atrás da porta segura. Nós queremos a boca número 167. É, está na rua, com bom acesso. Isso funciona para você. Você pode sair rápido. Mas, você também vai funcionar para os policiais. Ah, está vendo o que ele falou? É bom para você, mas também é bom para a polícia. O que é, mano? Se você falou, está falando. Opa, calma aí, filha da puta. Vé. Eu não quero saber quem morreu. Eu quero saber da viúva. Vá. Eu não quero saber quem morreu, mano. Eu quero saber quem é da viúva. Porra, mano. O cara anda pra caralho nessa porra aqui. Saia, saia, circuite o pra lá e faça um teste. Ah, pode crer, moleque. Pera aí. Ah, para ir controlando com o celular? É, pra ficar com o jogo da cobrinha, mano. É, mano. Eu tô indo lá. Boa, se tu não souber jogar o jogo da cobrinha, meu amigo. É, mano. Puta que pareça. Não souber jogar o jogo da cobrinha. Te mata, filha da puta. Paige, é o Lester. O lugar parece bem. Nada que não estávamos esperando. Você pode pegar a inteligência juntos? Cofias hardcopias para ir em uma board de notícias. Sim, e com todo o equipamento que falamos sobre. Eu vou voltar para coletá-lo com... Esses pessoas... Sim... Charmante, como sempre. Ok, até mais tarde. Ela está empurrando o hardware em cima de um carro. As ferramentas para o trabalho. As ferramentas para você usar. No trabalho, sua entira vai depender do papel que você está fazendo. Quando o trabalho se torna mais complicada, as ferramentas vão as uniformes. Se você é capaz de ser visto por civis, você será entregado com algumas máscaras. Então, quando você vai para o banco, você pode escolher uma que vai com os olhos. E, hey, aqui está o bônus adicionado de nenhum dos seus adicionais favoritos com a convenção de cómica sendo ligados a um grande crime. Uh, uh, whoop-de-doo. Ah, onde estávamos? Ah, mas... Masques. Page. Oh, sim. Vamos lá, pegar ela, e voltar para o seu lugar para planejar essa coisa. Eu posso falar com você através da board de planejamento mais tarde. Isso pode ser ajudado por um auxílio visual. O resto é bem... Caralho, ele mandou um monte de circuito aqui, mano. O jogo da cobrinha aqui. Tá foda. Porra, mano. Tu entendeu? Consegui. Vamos combinar. Já, mano. Tô conseguindo, já. Ah, cheguei aqui na porra do... Conseguiu a rede deles? E aí, banco? Conseguiu entrar na rede desses filhas da puta? Agora, agora o bicho vai pegar. Entra no... Granger. 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 Tu vai dirigir, né? Porra. Desculpa aí, então, né? Tô passando direto aqui. Vamos lá. Volta ao seu lugar. Bora. Vamos na fé, mano. Vê se... Vê se... Vê se tu dirigiu certo aí, porra. Ah, mano. Aqui é piloto. Está tudo lá? Eu acho que sim. Você quer sair e procurar? Vá para o inventário? Ou você está feliz de sentar lá, fazendo uma impressão perfeita perfeita em sua sala de limpeza fácil? Eu vou tomar sua palavra por isso. Obrigada. Tudo deveria estar lá. As roupas, as armas, headsets, as polas, as máscaras, a droga, os fios com todas as fotos, e os fios com todas as fotos. Mas você não sabe como fazer tudo se parecem realmente fichos. Um bom pequeno conspírito para cometer a roba para o que vai acontecer. O que vamos fazer? Vamos lá. 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 Estas são profissionais. Então, eu ouço. Os mais profissionais que o dinheiro pode comprar. Eu gosto de pensar disso como investindo em um novo talento. E até você e eu começarmos a jogar com a renta de renda, Bonnie e Clyde, é assim que deve ser. Ela não quer dizer nada por isso. Por favor, ela é apenas um pouco... Krusk. Se eles tiverem ofendido, eles teriam falado algo. E não está tudo. Aqui, olha. Escrizado aqui. Olha a mulher ali. De onde seu cabelo de vassalos de dois misturado com... A gente vai para a P ainda. O Lester. Olha essa mulher loucona aí, mano. Tatuagem e os piratas. Chegamos? Se não chegou, meu amigo, não chega mais ali, bora ver qual vai ser, qual vai ser, qual já foi e qual já é A gente voltou de novo no nosso apartamento, né? Ó, missão de planejamento concluída, John Estrela Ouro Vamo lá, galera Ok, ok, ok Ok, agora, Paige, nós vamos montar um board para você, não é, Paige? Eu vou te fazer se você puder chegar Eu quero dizer, eu não vi nenhum crates de sujeito para você estar em Uhum, a coisa mais importante que você procurar em um emprego é respeito Você não consegue fazer nada sem respeito Ah, onde eu fui? Ah, sim, sim, o quarto, Paige está montando um board Em que você planejará suas escolas, você vai usar para... E esse cara aí que é, o Ron, né? Que Ron, caralho É esse cara aí É esse outro, porra É eu e tu, caralho, e os dois? Ah, é tu, cara? Caralho, mano, está chapado, né? É o sono já, né, mano? Tá batendo, mano, o sonho Caralho, essa foi foto, é o Ron, né? Aliás, as fotos, mano Tá, um descroto de sarro bem aí Olha, presta atenção, vocês vão roubar a equipe coreana violenta Certo, tá aqui no seu quadro, bom, 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 agora quando eu estiver pronto para pegar o carro Você precisa ser metódico, isso não é qualquer crime de óleo Ih, filha da puta Fala direto comigo Vamos voltar para cá e falar dos serviços de bancos Isso é fuleiro o cara mesmo Vai, te bora, toma teu leite, filha da puta Ao realizar um golpe, você primeiro deve cobrir os custos Os custos são usados para comprar equipamentos necessários durante o golpe E para pegar outros jogadores para ajudar com o planejamento dos golpes Serviço da fleca Você deve completar todos os planejamentos listados aqui Antes de progredir para o final do golpe Alguns planejamentos podem não estar disponíveis antes de ter completado os golpes Outros Todos os equipamentos, armas e os trajes para o golpe são exibidos nessa área Você usará este item no planejamento e no final do golpe Beleza, boca podre Quando o golpe estiver completo, todas as provas estão destruídas É nóis, mano Aí, garoto E aí, mano? Aqui é Pelé Vai, mano Como líder, você tem a escolha dos membros de porra De golpe, então escolhe bem Lembre-se que se alguns membros de golpe não resultarem Você pode convidar porra, nem consegui ler direito Selecione a próxima missão de reparação de golpe para jogar Iniciar a missão, né, mano? Vamos iniciar essa parada Eu e você Você e eu Juntinhos Só vou esperar eu te selecionar Bora, meu filho Agora E foi precisão Tudo cheio aqui, mano Tinha que botar equipamento Amiga, eu vou comprar munição aqui Bora, bora, bora Enrola, mano Eu não gosto muito de... Ei, caralho Rua casual Bandido Eu vou de rua, mano Eu só é da rua Essa porra Iniciante Caralho, eu tô bandidão aqui, ó Parece o Josh Bieber Josh Bieber é foda, né? Peraí, bora Aqui, ó Agora eu tô malandrão, mano Eu só é malandrão Bora, que eu já tô pronto Porra, mas vai passar a cola na cabeça Bora, bora Bora, que eu vou é de coriga Bora, bora Aperta pronto, né? Ai, 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 ai Peraí, deixa eu comprar aqui Não dá pra comprar nada, bora Bora, que a chapa vai esquentar, John Olha aí, ó Pouco assassino os dois Tá aí, os dois Nunca roubaram os outros Nunca mataram Nunca mataram Nunca roubaram um carro na Avenida Rebouças Eita, uma aplicação de planejamento Por uma Cadê meu carro? Tá bem ali, mano Vai que eu tô indo logo atrás Tu vai no teu ou ou tu bora no mais dois juntos? Bora, mano, cada um vai no seu carro E terminou aqui Então eu confio na sua direção Bora ver o que o Leste tá falando aí Bota aqui, mano Mano, eu tenho que chegar só na calada Deixa eu marcar aqui Imagina que estejam armados e que sejam paranoicos Armados sim, mas paranoicos É foda do GTA ser legendado É que se tu dirigir, tu não lê Direito Que tem que prestar tesouro aqui Senão tu bate, né Podia ser dublado essa porra Se fosse dublado ia ser do caralho Botar 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 a voz do E quem é bilíngue, hein E quem é bilíngue Bilíngue, aí já Da monja da parada Calma aí, vai devagar aí Estão quase chegando Tô só uma bola que entra aqui Tem que entra aí, tem que entra aí Calma que já chegou no perigo Olha aí, tem que ligo Pra cá, pra atravessar o ferro aí Acho que é por... não Ó, bota a máscara aí, bota a máscara Já botei a máscara Tô demais, tem que subir o estação Acho que é o estação É aqui em cima Rotativo Por onde que sobe? É, por aqui que sobe Bora, vem pra cá Fala-me, fala-me, baby Aqui Já achei a posição ideal É lá em cima Ó, tem que subir essa porra Enxate que eu fui pro lado errada E aí não, voltando Por aqui, por aqui Ou não? Oi? Tá bem ali, pô Já vi já Sim, eu já vi também Mas eu quero saber por onde Tá aqui, achei, achei, achei Achei o lugar, achei o lugar Vem aqui, John Rápido Achou, hein Tu tá pelo outro lado, né? Não, tô aqui Eita caralho Tem muita gente aqui, mano Deixa eu sair aqui de boa Botar minha arma Cadê aí, drogada? Cadê aí, já vira a gente Bora, bora Já tá aqui? Já tá aqui Já pode atacar? Eu tô aqui no seu lado Pega, filha da puta Pega, filha da puta Pega, filha da puta Isso aí já não vive mais pra contar a história Headshot Hs Tô logo recarregando aqui Caralho, manda muita gente Toma Cama aí Mano, vai Não vai metendo a cara assim não, mano Relaxa Acho que o importante é competir Relaxa É, pedi pra você afastar mais um pouquinho Você tem que entender que o importante não é ganhar Fazer o inimigo perder Adversário Mano, eu acho que ainda vai vir mais gente aqui embaixo Fica, fica de olho aí na... Ai, repara Cadê a porra desse engorduna? Só falta esse cara aqui Filha da puta Tá bem aqui Ele ainda tá vivo, filha da puta Porra, mano Entra aqui na porra desse carro Vai, mano Vai, vai, vai Se vir, gente, tu mete bala Olha aí, já tem gente aí, ó Aqui atrás, né Aqui desce Aqui é a bala Tô pulado errado Vai por lá, mano Vai por lá mesmo que eu tiver que ir Mas desse jeito, tu Mano Calma Tá foda, hein, mano A Catarina dirige melhor do que tu Não Mentira, não Bora, mano Que agora é bala Vai, filha da puta Pega, 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 pega Pega, pega Pega, ladrão Pega, ladrão Vem de arte maciais que eu vou desilizar, ó Filha da puta Mano, por onde que a gente desce aqui, mano? Porra, eu fui pro lado errada Porra, mano Mano, tô, tá perdendo Mete bala nesses filha da puta Eu tô metendo bala, mano Minha O meu hs ali, mano Descendo é ao contrário aqui, mano Tá certo, mano Tá certo não? Eu não sei onde é que eu tô Porra, é, pro lado errado Olha o cara aqui na nossa frente Tá aqui, tá aqui, ó Eita, filha da puta Vai, vai, arranca, arranca, arrancala Arranca, filha da puta Vai, mano, entregue o curum Esse cachorro latido aí, essa porra Ele cala a boca Porra, mano Esses cachorros não foda Vai, mano, vai, vai, vai Fala, 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 fala E, caralho, atira desses caras aí, mano Isso quer ficar só conversando, né? Tô conversando não, mano Tô conversando, tu comprou um frango Uma coca-cola É, é, é bem facinho pra tirar os caras De carro, de carro em movimento, né? Ih, filha da puta Ih, filha da puta Relaxa, relaxa Vai, mano, que tá todo mundo Comendo comendo É todo mundo duro Lá vem o rapaz O rapaz ali, ó Caralho, mano O carro desses caras tá Não tá bugado Tira, não Esse cachorro É, é foda que o cachorro é da rua, né? Não dá nem pra ele calarem a boca Mano, o meu que não é Cachorro pra lá Ali, ó Vou completar a missão nessa porra Aí, papai Cheguei Missão planejamento A de mais o primeiro, meu amigo Saúde, guerreiro Bem anoiada aí Toda tatuada Tatuada, xeracola Aí, pai Aí, pai Palmas, palmas Palmas Platina, cara Deu uma estrela ouro Tom babosa platina Vai, mano Mas só isso, Júlio Tudo isso só pra nada Ganhei foi nada aqui nesse caralho Não sei que eu ia ganhar mais Falando Aí, isso é só o começo Isso é só o começo do fim Da nossa Estadia Tá aí, bora Caralho Tá aí Esse foi a primeira Foi a primeira missão aqui Do planejamento Daqui a pouco eu tenho que ir lá pra minha casa Essa foi só a primeira missão aqui Calma que ainda não terminamos Tem mais Mas enfim Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixe o seu like aí Comente Se você quiser ver mais Comente aí O que você tem a falar Meu jovem amigo Eu tenho a dizer Eu tenho a dizer que Pra fazer esse vídeo Deu trabalho Tentamos várias vezes Por aqui Se servidor Que não presta Podre Mas tá aí, galera Valeu Bom dia Esse vídeo aqui Deu trabalho, cara Bom dia São exatamente 5 horas da manhã Clique aí No seu relógio Não perca o horário Bom dia, né Bom dia, mano Bom dia Mais uma vez aí Comente Deixe seu like Porque é muito importante Porque o like É o like Adicione os vídeos Favoritos também Enfim Vou ficando por aqui Valeu E Tchau